É Natal. É preciso viver o sonho e a certeza de que tudo vai mudar. É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós, onde os desejos não precisam de razão e nem os sentimentos de motivos. O importante é viver cada momento e aprender a sua duração, pois a vida está no olhar de quem sabe ler. Desejo que neste ano novo você realize todos os seus sonhos e descubra a cada dia coisas novas para realizar estes sonhos e que não tenha medo de viver o momento em que eles aconteceram. Eu, Vera Teles, desejo a vocês um Feliz Natal e um maravilhoso ano novo.